Olá, minha gente, muito boa tarde. Pois então, hoje eu poderia dizer que hoje é um dia de luto. Hoje é um dia de luto para o Brasil, hoje é um dia de luto porque se existia algum resquício de justiça e justiça é o nome do Deus vivo, esse resquício de justiça foi rasgado, foi definitivamente extinto da nossa nação, do meio do nosso povo, do meio do nosso judiciário. A alta corte decidiu pela soltura do apedeuta. Não somente do apedeuta, mas de inúmeros outros, aquilo ali rasgou o restinho que existia de justiça na nossa nação. Como eu disse, se existia um pouco de justiça ainda no Brasil, esse pouco de justiça deixou de existir nesse momento. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, que se você for analisar que justiça é o nome do nosso Deus, porque é Jeová de Sidequenu, e dessa forma está sendo rasgado esse resto de justiça, porque já a própria palavra de Deus nos lembra que a justiça do homem é como trapo de imundice para o Senhor. Ou seja, de qualquer forma, ainda que fosse prevista, fosse resguardada essa, aspas, justiça, ainda assim nós veríamos que não estaria sendo justiça, até porque é um trapo de imundice. Mas aquilo que eles rasgam mostra que o valor que eles têm para o básico da justiça é zero, é nulo. Observem que o apedeuta e outros que serão soltos nessa leva, eles não roubaram apenas uma moeda ou algo que o valha, eles roubaram sonhos, eles roubaram saúde, eles roubaram educação, eles roubaram segurança, eles destruíram a nação como um todo, enfim, eles deram um jeito de efetivamente roubar a viúva, o pobre e o órfão. Mas roubar de uma forma descompassada, porque não foi tirado um percentual do que ganhava a viúva, o pobre e o órfão. Não, foi tirado absolutamente tudo o que restava a viúva, ao pobre e ao órfão, que era o direito à saúde, à educação, à segurança, à família, à casa, à propriedade, à justiça, enfim. Porque vocês vejam que aquela justiça que responde a altura na necessidade do senhor Lula da Silva não é a mesma justiça que responderá à altura do que necessita a viúva, o pobre e o órfão. E nós vemos que isso não vai ficar assim, até porque essa resposta que foi dada, ela foi dada pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é um homem que ele não tem princípios éticos, princípios morais, ele não tem vergonha na cara, ele não tem ética, ele não tem decência, ele não tem absolutamente nada, ele é um psicopata. E como psicopata, ele usou desafiar por conta de um poder que ele imagina que tenha, porque ele se imagina supremo, ou seja, ele está acima de todos os poderes e dessa forma ele usou desafiar um dos poderes centrais da república, que são as forças armadas. As forças armadas, minha gente, é o poder em armas, ou seja, quando tudo falha, é o poder em armas que entra. O poder em armas, ele entra para quê? Para daí sim, recolocar, e aí pela força da arma e pela força da força, aquilo que está andando fora, dentro daqueles caminhos por onde deve voltar a andar. Muito bem, o que nós observamos é que o canalha, ele ousou desafiar ali o STF, porque ele tem uma inveja muito grande de homens que sejam poderosos, tanto ou mais que ele. Como, por exemplo, o Sérgio Moro, que por um acaso da... eu diria, não é acaso, aquilo foi por obra da mão de Deus, porque Sérgio Moro foi elevado à categoria de ministro da justiça por ser um homem íntegro, um homem sério e um homem escolhido por Deus, assim como Bolsonaro, como Heleno, como Vilas Boas e muitos outros, para reconduzir este país pelos caminhos por onde devem andar. Muito bem, nós devemos andar por caminhos fortes, por caminhos sérios, por caminhos sadios, por caminhos que respeitem o direito à propriedade, o direito à família, o direito à educação, o direito à segurança, o direito ao trabalho, o direito ao homem realmente procurar algo para fazer que não seja vagabundear, que não seja brincar, que não seja festejar apenas, mas sim trabalhar e trabalhar e trabalhar, lembrando de que quando o anjo do Senhor visitou a Gideão, ele não estava deitado na rede, ele estava malhando trigo no lagar com os pés, ou seja, ele estava num trabalho árduo, doloroso, dolorido, mas estava ali firme e por isso ele foi chamado varão valoroso. Muito bem, esse canalha, esse Gilmar Mendes, esse, esse, bom, não tem nem palavra para descrever a figura, ele é um cara invejoso, ele tem inveja do Sérgio Moro, porque quando o Sérgio Moro foi ao jogo do Flamengo, ele foi ao jogo do Flamengo e ele foi ovacionado, o nome dele foi gritado, Moro, 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 por todas as vozes, porque todos estavam extasiados de ver um homem tão sério, tão competente, tão digno ali no mesmo espaço que eles. E ao mesmo tempo ele estava com muita raiva, porque quando ele foi ao estádio, eu não lembro se não me engano, do Pacaibu, ele foi ovacionado de tal forma que o povo só gritava para ele, sai daqui filho da puta, sai isso, sai aquilo, enfim, eles não queriam saber do Gilmar Mendes, porque Gilmar Mendes não é homem, Gilmar Mendes é um canalha, Gilmar Mendes é a própria encarnação do diabo nesse momento. Eu vou dizer para vocês que é lógico que ele é a encarnação do diabo, mas não estou querendo dizer que com isso ele seja menos perigoso que os demais. Não, ele não é menos perigoso que os demais, ele é tão ou mais perigoso que os demais. O problema é que nessas circunstâncias o Gilmar Mendes é uma ferramenta que está sendo usada para punir, digamos de certa forma, o Brasil como um todo. Porque quando era momento de nós estarmos apoiando e aprovando o que estava sendo feito, nós, o povo brasileiro, estávamos desconfiando, estávamos em dúvida quanto a será que é a mão de Deus na vida de um homem como Bolsonaro? Ora, minha gente, não bastou a vocês terem visto o quanto Bolsonaro tem andado correto nos últimos 30 anos, não basta tantos quantos queiram ver o quanto tem de coisas positivas a favor de Bolsonaro. Ele acaba de entregar não sei quantas casas para muita gente que estava na fila de casas. Quer dizer, ele mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições, ele continua trabalhando em prol da população, em prol do povo que de certa forma, que de certa forma não, que o elegeu. O povo brasileiro que pediu por mudança, que clamou por mudança e que agora está encontrando essa mudança porque Deus permitiu que assim fosse feito. Deus permitiu que fosse feito mesmo quando todas as cartas indicavam que seria o Haddad. Não pela quantidade de votos, mas seria o Haddad pelo roubo das urnas, pelas urnas fraudadas, porque estava tudo certo. Mas Deus permitiu um homem sério, um homem poderoso, um homem valoroso no papel de Vilas Boas. E esse homem valoroso, ele conseguiu colocar de tal forma, ele juntamente com seus pares, com Heleno, com Mioto, com Pujol, conseguiram colocar com seus pares o país de novo nos trilhos. Pois muito bem, Deus está mostrando que a continuar do jeito que nós estamos, desconfiando e não confiando totalmente no poder de Deus para a mudança, nós vamos continuar sofrendo as amarguras, as agruras de estar sob o poder dessa cambada de vagabundo, desses esquerdopatas dementes que estão querendo destruir nossa nação. É isso que você quer para a tua vida? Bom, se é isso que você quer para a tua vida, te prepara. Te prepara porque o país agora vai ter aquilo que estava sendo contido atrás das grades. Aquilo que estava sendo contido atrás das grades, que era efetivamente meter fogo no Brasil, agora está nas ruas e agora vai às ruas com a força que tem de Maduro, com a força que tem do STF, com a força que tem desses canalhas de plantão que ainda defendem a volta dessa porcaria esquerdopata e de mente que está ainda dominando a nossa nação, através de inúmeras pessoas. Eu quero dizer para vocês que realmente eu orava e pedia a Deus que passasse sem essa dor, essa dor que nós vamos passar, essa dor que nós estamos sentindo, mas que ainda não é nem o princípio das dores. Isso ainda não é nada perto do que efetivamente vai acontecer, porque agora é que nós vamos ver a guerra. E é fato que agora sim, aquilo que a Dilma falou, que se fosse preciso eles se uniriam até com o diabo contra a mudança, pois muito bem, agora eles estarão unidos até com o diabo contra a mudança. Muito bem, vamos em frente que atrás vem gente, grande abraço, Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus, pensem nisso e vamos tentar fazer com que isso tudo que nós estamos falando, com que seja mais atual, mais verdadeiro, menos criminoso e menos perigoso para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos aqueles que estão andando conosco, para todos aqueles que vão sofrer isso tudo que está para acontecer. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus, amém, 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 amém. Aleluia, aço, selva. Beijos, bye, fui!